Hey, aqui quem vos fala é Double E, este é o Double Do E, galera, hoje lhes trago a série 5 Curiosidades Sobre. Lembrando que esse é o quarto episódio da série 5 Curiosidades Sobre, o primeiro foi 5 Curiosidades Sobre FIFA, o segundo sobre futebol e o terceiro sobre o Neymar. Portanto, se você queira saber 5 Curiosidades Sobre algum desses três assuntos, os links vão estar todos aqui na descrição e também no card aqui do lado superior direito, caso você esteja no celular. Beleza? Hoje falarei 5 Curiosidades Sobre aquela que talvez seja a maior rivalidade entre clubes no mundo. O assunto de hoje é a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid, conhecido na Espanha como El Clásico. Primeira Curiosidade Você sabe quem ganhou mais vezes? Deixando toda aquela história de clubismo de lado, quem será que ganhou mais vezes esse grande clássico? Até hoje, foram realizados 235 partidas entre os dois clubes, sendo 95 vitórias para o Barça, 48 empates e 92 vitórias para o Real Madrid. Foram marcados 767 gols, sendo 389 gols para o Real Madrid e 378 para o Barça. Engraçado, né? Você vê que quem ganhou mais vezes não marcou mais gols. Isso porque talvez o saldo de gols nas vitórias do Real Madrid seja maior. Pelos números, logo se nota que há muito equilíbrio entre essas duas equipes. Segunda Curiosidade Um dos maiores atrativos desse clássico é não só o fato de ambos os clubes serem gigantes do futebol mundial, mas também se deve ao equilíbrio existente nos jogos. Apesar disso, você arrisca qual foi o maior goleada da história desse confronto? A partida aconteceu no dia 13 de junho de 1943, no estádio Chamartin, e o Real Madrid ganhou pelo incrível resultado de 11 a 1. Isso mesmo, 11 a 1. Apesar de muitos dizerem que esse resultado nunca aconteceria no futebol moderno, é impossível negar que o placar é simplesmente impressionante. Já a maior goleada que o Barça deu em cima do Real Madrid foi um 7 a 2, e o confronto foi válido pelo Campeonato Espanhol no dia 24 de setembro de 1950. Terceira Curiosidade Fora as estatísticas, esse clássico também é marcado por conquistas individuais de alguns jogadores. Você sabia que o jogador que mais jogou esse clássico foi o Manolo Sanches do Real Madrid? E o maior goleador foi o monstro Lionel Messi, com 21 gols. Caso você esteja se perguntando, o craque CR7 marcou 14 gols no El Clássico. Além disso, um dos marcos individuais mais marcantes aconteceu no dia 19 de novembro de 2005, quando o Ronaldinho Gaúcho, na época jogador do Barcelona, foi aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid, em pleno Santiago Bernadero. Posteriormente, esse jogo ficou conhecido como o Clássico dos Aplausos. Ah, aposto que boa parte de vocês sabia disso, namorah. Como não esquecer desse dia? Quarta Curiosidade O Barcelona tem mais títulos que o Real Madrid. Isso mesmo, essa curiosidade pode até te impressionar. Afinal, o Real Madrid é conhecido como uma máquina de títulos. Porém, o Barça conta com 85 títulos, enquanto o Real Madrid, em toda sua história, acumulou 80 títulos. 5 a menos que o Barça. Quinta e última curiosidade Apesar da grande rivalidade, 34 jogadores já vestiram as camisas do Real Madrid e do Barcelona. Durante todas as histórias dos clubes, os destaques são Eto'o Ronaldo Fenômeno Inclusive, o atual treinador do Barcelona. Isso mesmo, o Luiz Henrique já foi jogador do Real Madrid. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio dessa série 5 Curiosidades Sobre. Lembrando, se você é novo aqui, por favor, se inscreve, dá uma força aqui para o Double e seja muito bem-vindo ao canal. E não esquece de deixar aquele like, caso você tenha gostado. Se você tem sugestões para futuros episódios de 5 Curiosidades Sobre, deixe aí nos comentários que pode ser que o seu comentário seja assunto do próximo 5 Curiosidades Sobre. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Até mais ver.